Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, mano Miguel Está no canal Sarto Seja bem-vindo galerinha a mais um vídeo do canal E hoje nós estamos trazendo para vocês Minecraft Pixelmon Go! E vamos logo rodar aqui Sai, mano Miguel Caraca, eu não ganho uma pokebola, velho Vamos lá, mano Miguel Hoje eu não quero nem saber Nossa, olha um Electrabuzz ali em cima do estádio Tá bocha, hein? 31, muito fraco Vamos lá, mano Miguel Hoje eu vou... Hoje eu vou dar uma andada por aqui Vamos dar uma passeada Vou diminuir a minha quantidade de Chugs Está muito alta Deixa eu só ir aqui, galerinha Hoje está em todos, está em 16 Ah, horri! Desculpa, meu computador está muito bom Agora eu tenho um PC Que filha da mãe, mano Vamos lá, galerinha Vamos começar... Ah, olha ali tem um Poker Stop E tem um Ponyta também Oi, Ponyta é nível 12 Ah, não vale a pena capturar um Potter O Mestre Spider Ah, eu vou descer desse Pokémon que está... Mestre Spider O que é, mano Miguel? Tudo bem, cara? Ah não, outra poção, velho Vamos lá, gente Vem, cadê você, mano Miguel? Estou capturando meus Pokémon Não, mano Miguel Vem pra cá Vem me seguindo Eu estou atalhando com um Fear Nível 52 Place Victoria Montreal, Canadá Ainda estamos na cidade de Montreal, Canadá Caliça! Só tem um monte de Poker Stops por aqui E eu vou só... Ah, finalmente eu ganhei agora Uma Ultra Ball, galera Rapidash use Flame Changer Nossa, tem muitos Fire Spin Vem agora um Max Revive Ah, cala isso Ah, não tem nada aqui Mas, pára, cadê você? Não tem nada nesse Poker Stops Me enganou aqui Cadê você, mano Miguel? Estou do outro lado do estádio Poxa, você é chato, hein Vem, cadê você? Estou indo Deixa eu bater alexia de Kate Vem cá Ó, ó Cã? Ah, é pra poder montar aqui nele Mas não pode, né? Ai, ai, beleza Deixa eu só... Tá, certo Vou usar pro Saibinha agora Toma, desgraçado Pronto Desculpa aqui a travação Vamos lá, Galen Ó, tem uma Mil Tank aqui Eu não sei se... Mas, Spider Red Boot é bom? Ah, nível 6, mano Red Boot Red Boot é bom, o ataque? Sim Ah, meu Deus do céu Por que você tá me perguntando isso, velho? Porque tu... Tu é muito bom em Pokémon Eu não lembro o ataque inglês Vem o Revive agora O Pokémon que você tem Cadê você, mano Miguel? Estou capturando um Starla Eu tô só rodando... Ó, outro Poker Stop ali Ahn... Confusory Nike Chain Opa, aqui vamos lá Opa, uma Ultra Ball Boa Estou com duas... Mano! O Star não leva nenhum dano, não? Ah, leva sim Ó, estamos na Malásia Malásia agora, ó Petronas Twin Tultris Koala Looper Psy-Bee Vem, mano Miguel Cadê você? Já disse que eu estou capturando o Pokémon que você... Caraca, vem aqui, velho Não dá, velho Tá capturando o que, meu irmão? Um Starla Tá, galerinha Então vamos lá, galerinha Vamos comigo, então Porque o mano Miguel tá muito ocupado Starla Olha o tamanho dessa cúpula, velho Olha esse... Nossa, velho Olha o tamanho desse prédio, mano Desse monumento, velho O que que eu ganhei? Nossa, ganhou um HP Gente, eu tô ficando muito bom, hein Até agora eu não consegui capturar nada, mano Porque até agora eu não achei nem um Pokémon interessante E eu quero capturar Oh, é um passarinho assim dentro da cúpula preso Vamos entrar por aqui Vamos passar por debaixo daquela ponte Ou desta ponte Bom, já tô ficando com fome, hein Tem o Inspiro, tem o Otch Tem muito Pokémon aqui, mas não quero esses Pokémon Eu vou... Puzzle Puzzle Eu vou voar 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 para o tempo Puzzle aqui, velho Cala a boca Não, mentira, mano, Miguel Eu acabei de encher... Meu Deus Gente, vocês tão vendo o que eu tô vendo? Lá em cima É a torre Eiffo, galera E tem... Um ar... Não Um ar de cuno Peraí, peraí, peraí Meu Deus do céu Não, onde é que você tá? Pelo amor de Deus Não, não quero mais saber não Fique aí agora Não, tem um StarRap Eu... Vou dar TP Gente, um ar de cuno, galera Ai, eu quero ver de perto Meu Deus Eu soltei Eu vou morrer Não, vem cá É mentira, né Que aconteceu isso Eu tô com meu StarRaptor, otário Peraí, então Vamos lá, ô, mano, Miguel Ai, eu vou morrer Essa casa, qual é? É a minha Caraca Eu pensei... Que lixo, velho Cadê tu, meu Spider? Tô aqui ainda Vem cá Vem pra minha casa Vamos voar até lá Cadê você? Vem cá, ô, mano, Miguel Cadê que é tua casa? Não, eu tô aqui no estádio Vem no estádio Vem no estádio Vamo lá Caramba, meu ar de cuno, gente Mano Eu tô... Olha, o meu StarRaptor é mais bonito Do que o seu Cadê você? Ah, tô vendo Uhuuu Peraí, deixa eu aumentar a... Vem, mano, Miguel Peraí Deixa eu aumentar a renderização aqui Cadê tu, mano? Que lixo Não, é sério Cadê você? Ah Vem, vem comigo Vem me seguir Galerinha, gente Vai voando agora Nossa, é muito irado Mano, que da hora, velho Ah, não, peraí Um rapidash aqui Eu quero um rapidash Não, eu quero um rapidash Mano, eu quase quero morrer de novo Aí Aí Olha o Pokémon que você tem Vou capturar Aquele Grouch Ah, não, é seu É um idiota É um pós, hein Vamo lá, galera Eu sei que ele é tipo fogo, né E ele já mandou... Oh, Poker Stop Ah, não... Ah, não... Ah, sim Ele me matou O que é isso? Vem o que? HP up É bom? É pra você dar pro seu Pokémon Aí ele aumenta o HP Bom, está paralisado agora o rapidash Vamos tentar capturar esse rapidash aqui, hein, galera Ah, um Golden Gold Gold Meu Lituí que é muito forte, mano Vou dar um Kick Attack nele Caraca, já matei, velho Não, deixa eu voltar Vamo tentar usar agora a Pokébola No caso, eu vou usar uma Ultra Ball E agora? Vai, por favor, captura Mano, como é que eu saio daqui? Ah, tá Eu... Ah, usou agilidade Ainda eu... Ainda eu quero ter um Pidgeot Take on Vou usar um Smoke agora Ah, não Esse ele matou, droga Tem que tomar cuidado agora Vai, vai, meu Stareptal Vamos usar agora a nossa segunda Ultra Ball Nossa, eu só tinha duas Ultra Ball Eu tô usando todas agora Vamo lá, vamo lá, vamo lá Fica Ficou! Ah, eu vi até o estralinho dela no... Na... Que massa, velho Vem, mano, Miguel Vamo embora Não consigo sair daqui Vou ter que quebrar aqui o bloco Tu é muito burro Bota o... Monta em cima do Pokémon Vem voando Ai Tu é muito anta, velho Eu tô aqui em cima da árvore agora Mano! Tá anoitecendo, velho Ó, eu tô vendo a Torre Eiffel Vem comigo Pera, meu Stareptal bugou, velho Por que, seu Stareptal? Eu monto em cima... Ah, tá Cadê você? Vem aqui, ó Cadê? Vem reto, vem reto O jeito que você tá vindo aí Vamo lá agora Vem comigo Gente, é muito irado isso aqui, velho Eu vou subir lá e sempre pegar um Articuno Ó, estamos em... É que... Ó lá o Articuno É por essa ponte aqui, velho Nossa, tem um Mewtwo, gente! Mano, onde é que você tá, velho? Eu tô na Torre Eiffel Cadê o Mewtwo? Mano, você disse que era seguindo essa ponte Nossa, gente, é muito irado esse mapa, pelo amor de Deus Ah, mas vai dar um lixo Tem um Ultras! Um Dragonite! Um Ultras! Mano, tem um Ultras aqui dentro, cadê? Nível 86 e eu já tô com 3 Pokémons mortos Colleas! Cadê? Vou lutar daqui de cima, galera Mano, cadê o Ultras? Vai ser Stareptal? Não, não quero saber Vai ser Stareptal contra o Dragonite, mano Vamos usar um Takedown Nossa, meu Stareptal já foi embora Meu Deus do céu Velho, mas vai dar um bosta, mano O que é, cara? Ah, meu Deus, eu tô com o Magic Up O que que eu vou fazer com o Magic Up? Contra o Dragonite Ah, mas vai dar um bosta Eu não gosto dele Ele disse que é seguindo a ponte O cara vai seguir a ponte Não tem merda Você vinha me seguindo, cara Caraca, eu fui destruído Eu não tenho mais como Como descer daqui? Gente, pelo amor de Deus O que é que eu faço? Ah, eu tenho Peraí, peraí, calma Eu tenho um Hyper Potion Ah, não, tem que usar o Revive Pronto, já me perdi de tudo Isso é um caramba Mentira que eu joguei Que eu joguei o Revive lá embaixo Cadê você, mano, Miguel? Não sei O cara é lerdo O cara não consegue ver a Torre Eiffo, não? Eu tô na Torre Eiffo Eu tô em cima Não! Você tem que me ajudar Eu vou te ajudar Eu não sei nem onde é que você tá Caraca Não sei como que dá isso Ó só Tô ferrado agora Eu vou ter que morrer, velho Gente, pelo amor de Deus Eu vim despreparado pra cá Ah, não sei onde é que é a Torre Eiffo Espera, eu vou morrer Eu vou ter que morrer Ai! Morri, cara Já era Bom, voltei pra minha casa Agora eu vou curar meus Pokémons Ah, eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa aqui Man, tem um Moltres aqui, velho Ah, você tá bem pertinho da Torre, então Que lá na Torre só aparece Cara, apareceu Dragonite Mewtwo E apareceu um Articuno, gente Vocês viram isso? Eu não vi nada Não tem aqui Não tem aqui Meu Deus do céu Moltres Ali é Moltres, Moltres Aí, beleza É o Moltres Meu Deus Você tá capturando? 94 Jesus Cristo Nível 94 Nossa, gente Pelo amor de Deus Eu queria ver o Moltres Caramba Saibinho Mano Não tem como É Low Kick Caraca, não foi merda nenhuma, velho Electro Block Nossa Ele tá usando Safe Guards, filha da Man Sai daqui, ô Ratatá Starapton Pelo amor de Deus O Ratatá perturba até aqui, velho O que que é ataque? Boa Vai, vai, vai Vai, Starapton Você consegue Você é bom, filho Ai, Chumbalahe Boa Vem Zoroark Droga Velho Bonita Você tem que dar pelo menos um ataquezinho Eu preciso de um outro Pokémon aqui, galera O que é que vocês me dizem? Ah, meu Deus do céu Vem o Drowns mesmo Fire Spin Não, vou deixar esses Não Vocês são esses Pokémon Mano Miguel, cadê você? Você já morreu? Já morri, já Você ia aparecer na sua casa? Não Você ia aparecer onde? Eu não me matei, velho Eu tô aqui, hein Eu agora vou em busca Do Dragon Knight Bom, já sei até o caminho Poxa, mano Cara, que ch... Ó, já achei a torre aí Eu vou procurar você, mano, Miguel Você tá em um local Que jeito? Ó, tua igreja ali Com pouco de toque Cadê você, mano? O que é que nós vamos achar aqui de noite? O que é que nós vamos achar aqui de noite? Eu vou procurar você, mas não Bom, gente, vamos lá, galerinha Vamos lá, agora ver aqui o que é que nós vamos achar aqui de noite Na torre Eifu Que é muito irada E um Articune e um Dragon Knight já está aqui O Articune é que nível? 85 Nossa, ele iniciou a batalha comigo Nossa, eu tô voando, velho Ah, não tem como Ele é gelo, velho Ah, eu quero ver Cadê o meu Groton? Olha Olha que lindo, velho O Zoroark Zoroark Cadê você? Caraca, eu matou Ele está dentro do prédio, meu Spider Em frente da minha casa tem um Zoroark Ah, o Groton morreu Ah, nem curei o Rapidash O Zoroark é mais importante Cala a boca, velho Meu Rapidash atacou Vai te alixar, mano Meu Deus, Zoroark Vem cá, Zoroark Caraca, Articune com nível 85, gente Pelo amor de Deus Mano, é um Diglepuff Vai pra mim Nossa, só dá uma pancadinha, velho Tem hora que também é imoral O que esse Diglepuff fez? Ah, ele está dormindo Ah, já era, velho Ô meu Zoroark, eu não curei também Você tem um Zoroark? Eu tenho um Zoroark Ah, vai pra merda, mano Agora é o Stareptor, velho Vou ter que morrer de novo se meu Stareptor morrer Dá um take down aí Já é Nossa, velho Ah, está muito difícil, galera De capturar aqui Esses Pokémons Bom, o episódio de hoje A gente conseguiu encontrar uns raros aqui Na França Em Elfranc 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 Mano Você não me... É, velho Tinha um Dragonite Tinha... Olha lá, está Ele desceu agora O Zoroark Caraca Vai, Pokébola Ah, voltei pra casa, mano O Zoroark é meu O Zoroark Você está bem, velho? Bom, Pokémon escurado Eu preciso treinar meus Pokémons, galera Mas... O Zoroark... O quê? Cadê você, mano, Miguel? Estou capturando o Zoroark Está por onde? Um prédio em frente da minha casa Um prédio em frente da sua casa Capturei o Zoroark Ah, que lixo! Vamos fazer uma batalhinha? Bora, velho Ah, encontrei um Poké de chão Vem um doce raro Me... Revive É um Revive mesmo Oi, oi, oi É porque eu estou... Estou te vendo, mano, Miguel Deixa eu curar meus Pokémon Ah, lá no ginásio tem Vamos lá no ginásio fazer uma batalhinha? Espera O Zoro é mais forte Vamos tentar fazer uma batalha voando? Não Por quê? Não tem como Tem, cara Eu estava batalhando voando Não É sério, idiota Não vou batalhar com você Não Você já curou os seus? Não Ô, mano, Miguel O quê? Vem pra gente batalhar no ar Eu estou curando Bom, galera O episódio de hoje está muito irado Porque a gente encontrou Pokémons Raros, gente Simplesmente eu agora sei Onde eu posso encontrar Dragonite Mewtwo Nossa, velho Dragonite, Mewtwo E... E Articuno, mano Cadê você? Estou voando aqui em cima Lerdo Vai, vamos tentar batalhar Cadê você? Cadê você? Eu estou em cima Vai Meu burro Tu morreu, foi Foi Cuida, idiota Mano, tem muito villager aqui na minha Sai, amor Vem, mano, Miguel Nossa, esse vídeo vai ter 200 horas, meu irmão Eu estou tentando chegar aí Você quer batalhar no ar? Claro Ai, que merda que eu fiz Agora foi eu que morreu Meu Deus Que merda, mano Mas para igual Não fecha o... É porque não deu Apertei o mesmo... Vamos parar Vamos batalhar normal Essa gota já vai Apertei o mesmo Ele já sai do Pokémon Tão lindos Cheguei, mano Miguel Deixa eu ver os ataques do meu Zoroque Bora, agora é você que escolhe o primeiro Pokémon Só ataque e bosta Eu que escolho Vamos lá, galera Vamos encerrar esse episódio de hoje com mais uma super batalha Mestre Spider vs Mano Miguel Vai, Mano Miguel Escolhe o seu primeiro Bom, ele vai começar com Electra Bus E vamos lá, hein Vai, Mano Miguel E 5, 4, 3, 2, 1 E... Batalha, galera Vai ser rap dash contra... Mano, eu sem querer Mano Miguel, por que tu é burra assim, hein, velho? Sem querer Vai começar a batalha, galera Vamos lá Eu vou começar com Fire Blast Tá certo Cadê? Já foi? Não Eu que troquei de Pokémon Mas, Spider Bom, bom, bom Vamos lá, galera Vamos lá Não sei nem que ataque é esse Mas foi um ótimo ataque E nós acabamos com o Hypno Bom, ele tá usando agora um... Pidioto Nós não vamos usar o Pidioto Nós vamos usar o... Electra Bus E Electra Bus E Electra Bus levou um... Grande ataque Vamos lá pra... Bola elétrica Isso Poxa, Maramaha Subimos de nível, hein Subimos de nível Agora a grande está aí Eita, preula Agora... Nossa, eu estaré Então, o Star App contra Electrode Mano Vamos lá pra um Spark Tchau Nossa, 54 O Pokémon dele E dá um Self Destruct Não vem nada Não Vamos pro Zoroaki Ah, eu pensei que era meu O Zoroaki vai usar o Fursuit Olha esse ataque aí, ó Caraca, eu tô levando nosso aqui, velho Olha esse ataque aí, ó Caraca Nossa, nem sabia que era tão bom esse ataque Vamos usar nosso próximo Pokémon Vai ser o Star Reptorn Vamos usar agora um Take Down Uaaaaaah Ah, velho Quase que eu ia acabar com a sua raça Vencemos Agora vamos ver o próximo Pokémon dele É um Zoroaki Não, Dicu não é mais Vamos acabar também com o Take Down E já era! Vai te lixar, mano Vai, 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 vai Agora ele tá usando Nossa, velho É o Rapidash dele Empatou? Ah, velho Mas eu venci Você venceu? Você tinha Pokémon, hein? Hã? Você tinha Pokémon, hein? Tinha, cara Eu tinha o Rapidash Nem tinha usado o Grouton ainda Ah Bom, galerinha Esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba Agora eu vou me amostrar Porque agora eu tenho um Rapidash Eu espero que vocês tenham curtido, galera E até a próxima, pessoal Fique com a gente Se inscreve no nosso canal E já sabe Logo no início do vídeo Aparecem todas as nossas redes sociais Então se... Ai, peraí que eu me engasguei com cuspe Então, galerinha É só você ir E me acompanhar nas redes sociais Também E até a próxima E valeu E fui Se despede, mano, migão Então é isso, pessoal Deixem seu like aí no vídeo Se gostaram, não esqueçam Deixem seu like Se inscrevam aí Se você for novo É nóis Valeu e fui Ninguém entendeu nada Então é só se inscrever no canal E deixar like Valeu Tchau